Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. Todo esse avanço tecnológico que hoje facilita bastante a vida de todos nós e nas mais variadas necessidades e situações, também podem trazer uma série de problemas. Um exemplo são os crimes cibernéticos, que além de comuns, vão se aperfeiçoando e fazendo mais e mais vítimas. É o golpe pelo telefone, pelas redes sociais, enfim, crimes que além do prejuízo material que provoca nas vítimas, também deixa traumas e pode até matar. Hoje, no Ponto de Vista, vamos abordar uma série de questões ligadas a este assunto e principalmente como se proteger, conversando com Gilberto Sudré. O Gilberto é especialista em segurança da informação, professor e pesquisador da área de computação forense e ainda comentarista de tecnologia da rádio CBN e da TV Gazeta. Seja muito bem-vindo, Gilberto, ao Ponto de Vista. Obrigado, obrigado muito pelo convite. Está aqui um prazer a gente conversar um pouco sobre tecnologia, sobre segurança da informação. É um prazer para mim. Pois é. Quais seriam hoje, Gilberto, esses crimes cibernéticos ou golpes mais comuns aqui no Brasil? Normalmente, o que acontece é que os golpistas, eles se aproveitam da parte mais frágil da segurança da informação, que são as pessoas. Então, a gente reúne esses golpes todos no que a gente chama de engenharia social. Ou seja, os golpistas, ao invés dele fazer até ataques sofisticados de invasão de celulares, invasão de computadores, eles têm uma forma muito mais simples, que é explorar a ingenuidade das pessoas. Então, as pessoas não conhecem muitas vezes sobre tecnologia, sobre a questão de como usar a tecnologia. E aí, os golpistas criam aqueles golpes de via e-mail, de você ter uma denúncia, por exemplo, de uma compra que você fez, ou então, se aproveitam muito de temas que estão atuais, como, por exemplo, se aconteceu um acidente muito grave, né? E aí ele manda um e-mail e fala assim, olha as fotos do que não foram publicadas sobre o acidente XYZ. As pessoas são curiosas e clicam naquele link e acabam fazendo a... tendo o seu computador invadido, né? Ou o seu celular invadido. Eu até costumo dizer o seguinte, imagina que a gente tivesse o carro muito barato. Um automóvel fosse muito, muito barato, né? E você não exigisse nenhum tipo de carteira de habilitação para poder dirigir um carro. Como é que o trânsito ia acontecer? Um caos, né? Pois é exatamente o que acontece na internet. Ninguém teve treinamento para usar a internet, né? Mas a internet hoje é uma questão muito barata, muito acessível às pessoas, né? Você comprou uma linha de celular, você ganha um plano de dados de alguns gigas, né? Que você pode navegar sem nenhum tipo de treinamento anterior. Então, esse é um problema que a gente tem hoje em relação à internet. E os idosos acabam sendo as maiores vítimas, até mesmo por uma certa dificuldade em lidar com toda essa tecnologia, né? Exatamente. Eles, como não começaram, né, na sua vida dentro dessa tecnologia, eles acabam tendo alguma dificuldade de entender, até de compreender o processo da tecnologia, de como é que ela funciona. Então, eles normalmente são até as vítimas mais comuns desses golpistas, né? Porque os mais jovens, normalmente, eles já nasceram nessa geração, já nasceu, a gente brinca com o celular na mão já, né? Então, ou seja, elas já têm um costume de usar a tecnologia e saber exatamente o que é, muitas vezes, vulnerável ou um golpe ou não. Você diria que, por exemplo, deveria existir aqui no Brasil um programa de educação, principalmente para esse público que não tem muita intimidade com a tecnologia? Cursos, treinamento, tutoriais, assim, mais acessíveis? Socializar o aprendizado da informática para essas pessoas? Com certeza. Na verdade, porque não só pela questão de você proteger esse grupo de pessoas, né, que não tem, talvez, um conhecimento tão profundo de tecnologia, mas tem uma questão importante também, que é a própria inclusão que a tecnologia proporciona para esse grupo, né? Ou seja, eles, muitas vezes, têm, através da tecnologia, acesso a informações, acesso aos seus familiares, que muitas vezes estão longe, né? Ou seja, então, não é só pela questão da segurança, mas também pela questão da inclusão que essas pessoas teriam usando a tecnologia. Agora, voltando novamente à questão aí dos crimes cibernéticos, o que a gente observa é que as quadrilhas, elas estão cada vez mais especializadas. Inclusive, elas conseguem reproduzir, principalmente nos golpes por telefone, né? Como se fosse uma central de call center, né? E você acaba, muitas vezes, acreditando que realmente está sendo chamado por uma central de segurança no banco, dizendo que foi feita uma compra indevida e que seu cartão foi bloqueado. Enfim, é um golpe muito comum e as quadrilhas estão cada vez mais especializadas nesse tipo de golpe, né? Exatamente. Ou seja, hoje as quadrilhas, elas têm um suporte tecnológico também da parte da criminalidade, né? E com isso, eles conseguem, por exemplo, gerar uma ligação para você com um número que aparece no seu telefone, que é o número da central de atendimento do banco. Daí você olha no verso do cartão, está o número do seu banco lá, você olha o telefone, é aquele número que está ali aparecendo. Mas, na verdade, isso foi gerado de forma fraudulenta e ele consegue criar um cenário todo com até aquele barulho do call center, aquela pessoa conversando e a pessoa, muitas vezes, acha em relação a isso. Ela tem que entender que o banco não faz esse tipo de ligação, não vai recolher o cartão na casa de ninguém, não vai querer saber sua senha, em hipótese nenhuma. O banco não precisa saber da sua senha, que você fale pelo telefone a sua senha. Agora, nós temos aí um cenário de inteligência artificial que pode estar, já começa a ser utilizado para esses fins criminosos. Por exemplo, acabam reproduzindo, pegam, por exemplo, a minha voz aqui, eu que apresento um programa, ou você que está o tempo todo na mídia, pega a sua voz e, através da voz que pega, pode formar qualquer tipo de discurso e fazer aquele golpe que a gente já conhece de que foi sequestrado, que está pedindo dinheiro para um resgate. Ou seja, é um problema a mais, não é? É, exatamente assim. A questão da inteligência artificial, desse tratamento das mídias, é uma questão bastante crítica. Hoje, a Meta, inclusive, a Meta, que é o antigo Facebook, agora virou Meta, ela lançou um produto, ou seja, ainda não está comercialmente no mercado, mas ela tem um produto que, se ela ouvir dois segundos da sua voz, ele consegue reproduzir exatamente aquilo que você faz a partir de um texto. Então, ou seja, a ferramenta, o algoritmo aprendeu a sua voz, ou seja, como é que você fala, e a partir dali ele vai fazer, ou vai reproduzir aquele texto exatamente. E aí, assim, estendendo um pouco isso para ficar uma coisa mais crítica, a gente tem as deepfakes, que são aqueles tratamentos de vídeo que colocam o seu rosto num vídeo qualquer. Então, você já consegue hoje ter um vídeo que você nunca esteve naquele local, aquela situação nunca aconteceu para você, mas tem a sua voz e tem o seu rosto naquele personagem que está ali no vídeo. Então, a gente, hoje em dia, não pode mais confiar nem no áudio, nem no vídeo, nem na fotografia, porque facilmente são fraudáveis. Agora, que medidas você poderia citar como fundamentais para que a gente não caia nesse tipo de golpe? Quais são, assim, os passos que você recomendaria que a gente deva seguir? A primeira questão que é importante, nesse caso, é você desconfiar. Ou seja, a gente brinca que não tem almoço grátis, né? Se alguém te oferecer uma proposta sensacional que você vai clicar naquele link e vai ganhar um brinde de mil reais, de 800 reais, ou seja, nenhuma loja está fazendo esse tipo de promoção. Se você ainda, assim, acha que pode ser verdade, não clique naquele link. Vá na loja que está fazendo aquela propaganda e vê se realmente no site da loja tem realmente aquela promoção, poderia ter aquela promoção em relação a isso. E, assim, para a gente resumir, talvez a palavra principal dessa questão é desconfie. Desconfie do que você recebe na internet, desconfie da ligação que você recebe, porque, assim, na verdade, como eu falei, não tem almoço grátis. Ou seja, alguém está por trás daquilo fazendo promover alguma questão daquela situação. Na questão do banco também, não é? Recebeu ligação dizendo que é do banco, que teve uma compra que foi indevida, que o cartão está sendo bloqueado e que para desbloquear precisa seguir todo um protocolo. Desconfie, vai lá, veja realmente se houve aquela compra, verifica, tira um extrato para ver, mas não confie. Ou você, no seu telefone, você liga, você liga, você diz, ah, tá bom, eu vou verificar. Recebeu a ligação, falou que teve uma compra indevida, precisa fazer algum procedimento para cancelar aquela compra. Ok, você desliga o telefone e você liga do seu telefone para a central do banco. E aí, na central do banco, a partir de uma ligação que você fez, aí sim você vai conversar com a central e perguntar se aquilo realmente é verdade, se aquilo aconteceu, se aquele procedimento está correto ou não. Certo. E para a pessoa idosa, é um pouquinho mais complicado, né, Gilberto? É verdade. Nesse ponto, assim, a informação é uma questão interessante, ou então pede ajuda a familiares, talvez a netos ou filhos que têm essa situação. E aí o recado que eu daria, né, para os filhos e netos, assim, fiquem próximos dos seus avós, dos seus pais, expliquem para eles exatamente esses riscos que têm na internet, os problemas de vulnerabilidades que você pode encontrar, né, e cuidem, né, da vida digital dos seus familiares. Pois é, temos aí também a questão dos nudes e vídeos íntimos, né, que acabam se transformando num problema muito grande, inclusive gerando até chantagem, né, extorsão. Como, e temos aí uma lei, inclusive, a lei Carolina Dickmann, né, que pune, né, esse tipo de delito. Mas como se proteger desse tipo de coisa? Na verdade, assim, a sugestão é não enviar esse tipo de arquivo, porque você, uma vez que você enviou esse tipo de arquivo, você perdeu completamente o controle sobre ele, né, ou seja, não tem mais, você não tem controle para quem aquela pessoa vai, supostamente, replicar aquele vídeo, copiar aquele vídeo, publicar aquele vídeo. Você não tem mais o controle. Mas, supostamente, imagina que você quer, ainda assim, mandar o vídeo, né, ok. Então, tente não colocar ou não identificar você no vídeo, não aparecer o rosto, não aparecer nenhuma marca pessoal que você tem em relação a isso, porque isso pode expor você. Uma coisa interessante, até um golpe que está começando a ficar bem comum, o golpista, ele liga, faz uma ligação de vídeo para você através do WhatsApp, e quando você atende, né, aparece o seu rosto, né, e aparece a câmera do outro lado do golpista, que ele, normalmente, mostra alguma parte íntima dele e captura a tela. Então, tem lá o seu rosto e uma parte íntima do golpista. Ele começa a fazer a chantagem com você, você nunca esteve naquela situação, não teve nenhum relacionamento com aquela pessoa, mas apareceu uma foto que você tem o seu rosto e a parte íntima de alguém, né, e ele começa a extorquir, então, em relação a isso. Então, se você recebe uma ligação de vídeo de uma pessoa que você não conhece, o número que você não conhece, a sugestão é que você tampe a câmera, né, tampe a câmera, faça, atenda a ligação, verifique como é aquela situação, se realmente é uma ligação verídica, atenda, se não, você desliga a ligação e não vai estar exposto o seu rosto naquela situação. No caso de fotos, né, o WhatsApp, ele tem um dispositivo que permite você ter uma foto de apenas uma visualização, a visualização instantânea. Seria um recurso para se proteger? Ele, assim, dificulta, mas ele impede, porque eu posso, ao receber essa foto, tirar uma foto da foto, da tela do celular, e aí, aquela foto que eu imaginei que ia ter uma visibilidade só de uma única vez, na verdade, a pessoa capturou a tela lá para isso. Melhor é não compartilhar. Exatamente. Melhor é não compartilhar, ou se você precisa exatamente compartilhar, então você faça de forma que não identifique você, né. Agora, Gilberto, é um crime que muitas vezes as vítimas, não apenas de nudes, mas também até mesmo de golpes, né, que envolvam dinheiro, de banco, enfim, as pessoas se sentem um pouco, assim, constrangidas até de denunciar, porque existe uma resistência, poxa, eu caí num golpe, né, e no caso aí de nudes, né, de conteúdo sexual, é mais complicado ainda, isso dificulta muito, né, isso gera um clima de impunidade muito grande, né. Além da dificuldade, muitas vezes, da própria investigação, porque o golpista, ele utiliza de recursos, assim, até a gente fala de anonimato na internet, ou seja, hoje é cada vez mais difícil você manter um anonimato na internet, porque tudo que a gente faz na internet hoje, seja uma ligação telefônica, seja uma ligação de WhatsApp, seja uma mensagem de internet, você deixa uma série de rastros, tanto no seu dispositivo, quanto no seu provedor, seja provedor de celular ou provedor de internet, e também no serviço que você está usando, seja lá no Facebook ou no Instagram para isso. Então, você deixa um rastro longo nessa situação, então tem recurso para a investigação desse tipo de crime. O que acontece é que são muitos crimes como esse, então você tem um volume grande nessa situação, mas de qualquer forma, né, como você comentou, Di, se você vai fazer essa situação, ou seja, você tem que tomar algum cuidado nesse caso. Uma última perguntinha, carregar celular em locais públicos, como shoppings, aeroportos, por exemplo, é perigoso? Tem como se proteger disso? Se você usa o seu carregador ligado na tomada do celular, é uma pergunta bem interessante essa. Se você usa o seu carregador numa tomada lá, normal, de 110, 220 no aeroporto, o risco não tem risco, é tranquilo. Agora, se tem aqueles cabinhos já prontos, que você pega aquele cabinho e liga direto no seu celular, tem risco, porque através desse cabo, você pode ter seus dados roubados do celular. Então, essa é uma questão que tem que ser observada nesse ponto. E foi vítima de um golpe, a melhor coisa é registrar um boletim de ocorrência e denunciar. Exatamente. Registrar um boletim de ocorrência, denunciar essa situação. E se você, por exemplo, teve o seu perfil clonado ou roubado de internet ou de rede social, o importante é que você avise os seus colegas para que eles denunciem aquele perfil como agora não é seu mais. Então, isso vai chamar a atenção da rede social e a rede social vai querer fazer, vai querer bloquear aquele perfil. Gilberto, obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista, pelos esclarecimentos, informações, dicas, orientações. Muito obrigado. Obrigado, Théo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e esclarecer um pouco sobre a tecnologia e sobre segurança na internet. Obrigado. Pois é, e eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá.